E aí pessoal, tudo bem com vocês, amém, todos abençoados né, ó pessoal, aí ó, outro monstrão aí ó, MSC Aí ó, chegando, acho que ele chegou agora, que atracou agora que o rebocador, ó lá, saiu agora o rebocador aí dali ó, encostou ele agora Aqui é a Praia da Avenida, Praia do Sobral, Praia da Avenida, Praia do... Tem um cara de praia daqui histórico pessoal, ó, isso aqui ó, aqui ficava a churrascaria de um conhecido meu, Gaúcho, cheguei com ele Então pessoal, vamos até ali, ver mais um monstro desse aí, uma máquina dessa aí ó Aí pessoal, o coreto aqui ó, esse coreto aqui ó, tem mais de 200 anos ó, coretozinho aqui ó, aqui é o memorial ó Há muito tempo que eu tava, memorial da república, não é ninguém não mais, olha aqui ó Memorial, é, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, não é isso irmão? Floriano e Marechal né? Aí ó, aqui ó, aqui as bandeiras representam todos os estados, é, é isso mesmo, todos, é, é isso mesmo, Minas Gerais, São Paulo, é do Brasil ali 27 né, que Brasília né? Se eu não me engano é esse aí, Memorial da República Vamos lá, coretozinho ali, os maluqueiros sempre pinchando né? Pincham, chão Ah, aqui pessoal, o pessoal da moto se concentrava aqui, sabe? Motociclista, mas, se concentra mais não Olha lá o monstrão Aqui também ó, é, eita, é aqui ó, é aqui ó O final da 104 Que atravessa aqui e vai bater lá em Rio Largo 104 DR-104, AL que diga AL-104 Olha o pessoal vendo aí ó Olha o monstro Pra quem queria Ver a derrota do Nordeste né? Aí carro por terra, fica tudo brabinho A igrejinha aí ó Tem evento direto aqui pessoal Na igrejinha aí ó Porque aqui tá direto pro pôr do sol Vamos ver se a gente entra ali, eu mostrei uma vez A gente entra aqui e entra na balança Igrejinha ali ó Entendeu? Ó, legal Aqui tá acontecendo casamento, olha os eventos aí Na igrejinha Como tem ali? Vou nem tirar o capacete Olha lá o monstrão É Vamos ver ali Aqui não falta não A gente vem pra ver uma coisa, termina em outra E assim vai A maré tá morta pelo jeito Poxa, eu queria Queria ir até lá um navio, mas não Pessoal Aqui é Jaraguá Ou seja, o primeiro bairro de 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 Maceió, entendeu? Primeiro bairro foi aqui Totalmente histórico Altos prédios históricos aqui Ali a associação comercial Um dos prédios mais bonitos que eu acho É esse aí, associação Teve o show do Djavan Então O pessoal tá Tirando o palco Desmontando o palco Ó Aqui Antigamente O cais Era justamente aqui Maceió começou aqui Desenvolver aqui Essa região aqui Toda exportação Entendeu? Era só um Um cais do porto bem pequenininho Só pra Pequenas desembarcações Aí o pessoal Tá ali Eu não vou filmar o pessoal, né? Ó o lampião ali, ó Ô Ó o lampião aí Ó o lampião ali, pessoal Aí, ó Não é fraco não Aqui em Alagoas é assim, ó O pessoal sai dali, pessoal Pra Filmar a igrejinha Entendeu? Olha aqui A pessoa vem tirar foto Acontece casamento Ó Pronto A visão é essa da igrejinha Vem pra cá Às vezes o povo não quer sair E cai A gente veio pra ver o navio mesmo Ó o monstrão aí, ó Sabe por que eu digo que chegou agora, pessoal? Porque não tem taquiciste ali, ó Acredito que Entendeu? Aquele negocinho laranja ali Aquele detalhe laranja ali, ó São os botes que salvam a vida Na época esse aqui ficou legal, pessoal Porque na época aqui era uma favela da bexiga Era uma bagunça Ficou muito bom aqui, cara Muito bom mesmo Pessoal, não sei se dá pra ver Nessa direção aqui, ó Aqui mesmo É um farol Tem um farol Entre os dois coqueiros ali e tal Tem um Um símbolo da BR ali Eu já tirei serviço ali Eu Na ponta daquele negócio ali Tirei Dois plantões Eu tirei Justamente É Tipo assim No depósito É um depósito Da Petrobras Das De perfuração Faz perfuração na Pra descobrir Furar petróleo Achar petróleo Entendeu? Justamente isso aí Quando o país andava, né? Porque destruíram o país todinho As desgraças Olha os busão chegando aí Tá indo, pessoal? Vou pegar Vamos entrar aqui de novo Olha o lampe ali Aquela mesma rotina, pessoal Entendeu? Olha aí, topado aqui, ó Vamos tá chamando A semana santa aí Os peixes aí, ó Peixe tem Cadê, ó? Adil Ó Peixe tem, ó Semana santa aí Entendeu? É aqui fora Colocaram As barraquinhas E ali dentro, ó Que é o fixo Tchau Tchau Outra coisa que acertaram foi esse galpão O cara que fez Esse galpão aqui que... Acertaram em cheio Acertaram em cheio Quem pegou um stand aí? Entendeu? Porque deu certo Deu certo Deu certo Que aqui é um ponto de apoio Justamente Pro pessoal Que tá descendo aí Ó Oxe, meu Deus Ó Ó Ó Que tal Eu sei o que é Aqui é meio embaçado pessoal Pra filmar, entendeu? É meio... Complicado, né? Ó Eu vou até ali de encherida Ó Massa Massa, meu irmão Ô Tá desativado esse barcão aí, irmão? Tá desativado esse barco grande? Tá des... Sem desativ... Tá... 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 Tá indo pro mar ele ainda vai? Não, porque ele vai fazer serviço Ah É... Beleza Nelho é pesqueiro, é? É de pesca? É de pesca? Vendo aí, pessoal Fazer serviço nele Limpar O barco da... Poxa Ó lá Poxa Porque os caras não deixam, pessoal Entra no... 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 No cais, entendeu? Que se deixassem... A gente tem a... Ô Aqui é complicado Aqui tem que... Dar o gueri-gueri Aí, ó Obrigado, nego Obrigado, nego O que chama E por que dá O peixe às pessoas Assim A pessoa pede Aí eles tem uma... Separa uma certa... Quantidade Pra dar Ó Ó, ó o cara aqui Aqui é mão dupla Aí o bonito vai por lá, ó É mão dupla aqui Aqui é mão dupla Ó Ó É mão dupla O outro já vem por ali afora Aí, ó Entendeu? Esses daqui tudo certinho Bonitinho E o... Complicado, pessoal Ó os turistas ali, ó Entendeu, pessoal? Ó Cadeira Cadeira, amor Mão dupla, pessoal Mão dupla Esca... Ô E aí? Vigilância ali, uma caixinha da poste Beleza Fui